Da liga, o árbitro apita, a bola rolando. Aí a bola recuada, Neva deixando no Maximiano. Olha o Maximiano aí, hein? Que é isso, Maximiano, que hora pra fazer essa graça. Entregou a bola de graça pro... E Soares trouxe, Puertas, cruzamento, a chance! Leva as mãos à cabeça o Soares. O Soares... Brigando pela bola, o Rochina. Real Madrid recupera. Luka Modric no comando pra Vini. Já tentava disparar o Vini, malvadeza. Toni Kroos. Tem o Benzema ao seu lado, Vinícius na ponta esquerda. Vinícius recebe, toca para Karim, Benzema. Benzema tentou acionar o Vinícius, o Kini tava por lá, mas o Vinícius... O time do Granada. Toca na frente, Vinícius outra vez. Mandou, de longe a bola vem nas mãos do Maximiano. Na próxima rodada de La Liga. Jogaço que você vai acompanhar com a gente. Aí o Asensio levou pra área. Asensio! Gool! A lá, Madrid! Marco Asensio, número 11. Toca a bola, o Real Madrid vai chegando, cruzamento, desvio, Nacho! Gool! Gool! Do Real! Sempre um gigante, o Casemiro. Contra-ataque do Real Madrid. São três contra um. Vinícius pra Benzema. Benzema pra Vinícius. É gol, é gol, é gol, é gol. Gol tá aberto. Asensio! Salva Soros em cima da linha. Sensacional jogador do Granada. Soros, camisa sete fundamental. E aí vem o time do Granada. Luís Soares! Gool! Do Granada! Tony Cross, Mendy de primeiro acionando o Vinícius. Vinícius chega no fundo. Lá vem ele, Vinícius Júnior. Boa bola, Asensio levantou. Bola pra área. Tira de lá. Afasta o perigo. O Granada muda, a confiança volta. Gol na Alunza, quem levanta. Opa! Que é isso, Casemiro! Quase um gol contra a cabeçada pra trás, obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa. De Madrid, ganhou uma pizzaria que se chama São Paulo, que é uma pizzaria de pizzas brasileiras. Karim Benzema! Benzema defendeu o goleiro Maximiano! Maximiano salvando! Cruzamento pra área. Vai sobrar! Luís Soares! Ele bate de novo e dessa vez o Courtois tava lá pra fazer defesa. Sando, Mendy protege. Toca no Vinícius. Vinícius vai partir pra cima da marcação, deixando na saudade o Kini. Vinícius Júnior... Aí o Real Madrid tentando por dentro. Vinícius Júnior! Victor Dias na hora certa veio por baixo pra tirar... Luca Modric. Vinícius Júnior... O que é isso? Que finta do Vinícius pra cima do Rochina! Rochina tá procurando o Vinícius até agora. Carvajal, de longe a bola passa à direita do gol do Maximiano. Vai direto pra fora, é só tiro de meta. Que finta, hein? Olha isso aí! E você que tá acompanhando a gente aí, hein? Você que tá no Twitter, ligado na programação do Star Plus. Olha o Real Madrid chegando, o Benzema... Vinícius pediu o toque pra trás... Toni Kroos! Ele bate de primeira e manda pra fora! Joga a bola pro campo de ataque. Subiu Casimiro pra tirar. Ascensio no comando. Lá vem ele, Benzema e Vinícius. Karim Benzema... Atira na hora, acerta o zagueiro! Mas já parava a arbitragem pegando o impedimento. Casimiro na frente para Benzema. Casimiro outra vez. Bota pra corrida de Benzema. Lá vem ele, Vinícius Júnior no comando. Luka Modric também chega. Olha o lance. Modric! Vini, 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 Vini! Malvadeza! Gol! Vinícius Júnior! O Vini, Malvadeza, faz mais um... Como é conhecido carinhosamente pelos seus jogadores. Lá vem o Granada tentando chegar. Boa bola, o chute! Isolou, mandou pra fora. Vinícius Júnior. Tem o Mendy ali por perto. Aí o Vinícius. Traz a bola pro Mendes no campeonato espanhol. É o time do Antielote. Que trabalho vai fazendo o Antielote. Vem o Toni Kroos. Levantamento lá pelo lado direito. A tentativa pra Casimiro. Boa bola. Soares brigando pela bola. Vinícius Júnior. Que jogada do Vinícius. Sensacional. É confiança pura. Talento puro do brasileiro. Aí, aí. Aí do Vinícius. Brigando pela bola. Deixou o Ruiz na saudade. Pararam o Vinícius com falta. Só conseguem parar o Vinícius com falta. E tá expulso o jogador do time do Granada. O Vinícius Júnior fez um carnaval. Ele botou todo mundo pra dançar. Levantamento pra área. Aí o chute de primeira do Asensio. A bola bate no jogador e vai pra fora. Aí depois o Ruiz disparou pra tentar parar o Vinícius. E levou outro drible do Vinícius. E lá vem o Real Madrid de novo. Cruzamento. Bola pra área. Karim Benzema. Vinícius Júnior. Ele bate, bate fraco na bola. Aí ele vai tirar o Vinícius, né? Sai vaiado. Claro que tá chateado o torcedor da equipe do Granada. Joga no Mendy. Mendy no Rodrigo. Rodrigo pra Benzema. Ali na risca da grande área. Rodrigo de Cal ganhar. Linda bola. Karim Benzema desenhou pro chute. É escanteio para o Real Madrid. Nove pontos no grupo D da Liga dos Campeões da Europa. E tenta revanche. Casimiro pro Mendy. Mendy, Mendy, Mendy. É gol. É gol. Merengue. Gol. Do Real Madrid. O Rosamento que vem. O Rodrigo vai tentar. Olha o domínio do Rodrigo. Opa! Ele pegou. É gol.